Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o quarto episódio da 15ª temporada de Supernatural, que foi um episódio fraco, na minha opinião. Eu achei o episódio bem aleatório aí pra essa temporada, porque nós tivemos três primeiros episódios aí, com bastante ação até, né? Com os fantasmas ali tentando atacar, e eles tentando escapar ali daquele lugar. Então, esse episódio, eu acho que ele foi meio que... não sei. Eu acho que aconteceu muita coisa, e aí no fim ficou... ficou assim, né? Bom, esse foi o primeiro episódio da temporada em que nós não tivemos o Castiel, né? A gente viu no terceiro episódio que o Jim meio que mandou ele embora. Na verdade, o Castiel, ele se tocou, falou, ah, vocês dois têm um ao outro, vocês não precisam mais de mim. Também, né, depois do Jim tratar ele tão mal, é óbvio que o Castiel ia acabar se mandando, e eu tô curiosa pra saber pra onde ele foi e o que ele tá fazendo, e ao mesmo tempo preocupada, mas eu confesso que já estou com saudades do Castiel. Sim, sou o puxa-saco do Castiel, sim, tô com saudade do meu anjão, sim. E eu quero que ele volte mostrando do que ele é capaz, ele todo poderoso e tudo mais. Mas enfim, isso não vem ao caso. No começo desse episódio, começou ali com uma cena muito sinistra, tudo vermelho, aquela coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que sim, nessa temporada eles vão ressuscitar aquela historinha do Sam tomando sangue de demônio. Talvez em algum momento ele se sinta encurralado e tomar sangue de demônio seja a única solução para os seus problemas ali no momento. Eu acho que desde o primeiro episódio, na verdade, a gente tem meio que o Sam tendo uma visão dele demônio, e aí nesse momento a gente tem ele sonhando com tal, e aí o Jim procurando ele, o Jim todo preocupado, e aí o Jim até tenta conversar com ele, ele fala Querido, já é tarde demais, eu gosto de tomar sangue de demônio, não tô nem aí pra nada, e aí ele acaba matando o Jim, e a gente vê ali o Sam com sangue de demônio. Mas não demora muito para eles mostrar que, na verdade, aquilo era um sonho do Sam. Será que era um sonho mesmo? Será que aquilo ali é a história que o Chuck quer colocar no final da série? Eu espero que não. Então nós também vimos nesse episódio que o Sam, ele está extremamente abalado pelo que aconteceu com a Rowena, com o Jack, por tudo que estava acontecendo, e o Jim, ele tá mais de boa, tem um momento aí no final do episódio que ele fala que finalmente eles estão livres, livres para seguir em frente e aquela coisa, e aí o Sam fala, não, eu lembro até da Jessica, pra mim não tem essa de seguir em frente, eu ainda tô muito abalado. E aí eu comecei a me perguntar qual foi o momento que eu comecei a gostar mais do Sam do que do Jim, porque essa temporada eu acho que o Jim, ele tá assim, bem decepcionante, viu? Eu espero que o personagem melhore, justamente por ser a última temporada da série, eu sempre achei ele o máximo, ele engraçado, ele um cara bacana, eu sempre gostei muito do Jim, apesar das cagadas que ele fazia, e o Sam, eu me irritava com ele reclamando o tempo inteiro, ai, mas eu não fiz faculdade, mas eu acho que o Sam é um personagem que ele teve uma evolução muito bonita na série, e hoje em dia eu sou simplesmente apaixonada pelo Sam. Não que eu não fosse antigamente, mas eu sempre preferi o Jim, agora eu acho que os dois estão meio que no mesmo patamar pra mim, vocês entendem o que eu quero dizer? Comente aqui embaixo se você também já teve esse sentimento em algum momento em Supernatural. Então eles estão em um caso de um vampiro, nada demais, nada que eles nunca fizeram antes, né? Esses momentos acabam sendo bem nostálgicos, apenas os irmãos Winchester lutando ali, fingindo que são do FBI, toda aquela coisa que a gente já viu em muitos episódios de Supernatural até hoje, eu até gosto sim de ver os dois trabalhando juntos, eu acho que é uma coisa incrível, mas eu sinto falta dos outros personagens, não adianta. Quando o Castiel não aparece, eu também tô com muita saudade do Jack, e eu fico cada vez mais preocupada, cada episódio que passa a gente não tem notícias do Jack, então eu acabo não conseguindo dar tanta atenção assim pra esses momentos específicos dos irmãos Winchester. Mas não é que eu gostei desse caso? Foi um negócio legal, porque apesar de ser um caso de vampiro, foi um pouquinho diferente do que eles já trabalharam, eu acho que teve uma carga emocional muito grande ali, porque eles estão investigando o assassinato de uma menina, que na verdade eles acabam descobrindo que ela foi sequestrada, então eles vão ali juntando as pistas até que eles chegam na família do Billy, e ao chegar lá eles acabam descobrindo que na verdade essa menina havia sido sequestrada, e aí no começo acaba rolando uma confusão, porque o Jim acha que o pai deles é vampiro, sendo que na verdade não, os pais estavam acobertando o Billy, que é o filho deles, que é um vampiro, acabou se tornando vampiro, e os pais não queriam que nada de ruim acontecesse com o filho. Só que esse menino ele já estava extremamente abalado, porque ele acabou matando o amor da sua vida, sua namorada, então ele sabia que ele não conseguia mais se controlar, então os pais deles acabaram acobertando a morte dessa menina, e acabaram sequestrando a outra menina, pra ele sempre ter sangue, então ela foi usada ali como um banco de sangue mesmo. Eu gostei bastante dessa história, eu gostei do menino mostrando uma força ali, e aí ele mesmo embola um plano, fala ó, vocês falam que eu fugi, e aí a polícia pega a menina, e aí eu vou embora aqui com os caçadores, e aí no final das contas o Jim e o Sam acaba matando esse menino, eu achei uma cena bem pesada e bem emocionante, e eu gostei bastante desse caso do menino vampirinho. Mas o que estragou pra mim, na verdade, nesse episódio em si, foi o plot do Chuck, porque gente do céu, o Chuck, ele tá simplesmente insuportável. Eu até que gostava dele quando a gente não sabia que ele era Deus, né, há mil temporadas atrás, eu gostava bastante, mas assim, ele tá simplesmente nojento, escroto, ele vai atrás da Becky, que também é uma personagem que eu nunca me simpatizei muito, eu achava ela meio, mas também não me incomoda tanto a presença dela na série, e aí ela começa a falar que ela amadureceu, ela casou, agora ela tem filho, porém ela começou a escrever a sua própria história de Supernatural, em que eles não tinham que lutar com monstros, então mostra o dia a dia deles ali, vivendo, felizes, lavando roupa, toda aquela coisa, né, o sonho do Sam. Só que aí o Chuck começa a conversar com ela, falando que precisa de ajuda, que a irmã dele não quis ajudar, e aí ela já fica falando, não, cara, eu não tô mais nessa vibe, eu não tô mais, você quer alguém que fique te endeusando, porque é exatamente isso que o Chuck queria, ele queria chegar ali na Becky, que era a sua fã, e ela começa, ai, eu te amo, ai, isso, aquilo, só que aí ele se deparou com uma mulher mais madura e tal, e aí conversa vai, conversa vem, a Becky acaba convencendo o Chuck a escrever, fala que é isso que ele tá precisando, ele precisa voltar a escrever, até fala pra ele contar outras histórias, escrever outras histórias ali, mas não, o Chuck, ele é simplesmente apaixonado por Supernatural, e ele é apaixonado pelos irmãos Winchester, e ele não quer escrever sobre outra coisa. E aí é exatamente o que ele faz, ele começa a escrever, e a Becky fica ali observando, e aí depois que ele termina, ela começa a ler, ela fala que tá perfeito e toda aquela coisa, mas eu acho que na verdade a Becky, ela queria se livrar do Chuck, porque finalmente ela tava sozinha em casa, e ela queria se sentir livre, e ele tava ali atrapalhando ela. E aí ele começa, não, qual é? Fala a verdade, me conta aí, me faça uma crítica. E aí ela não faz uma crítica, ela faz um milhão de críticas, ela fala, ah, isso aí não tá muito clichê, isso aí já aconteceu, essa reviravolta não tá legal, tá faltando ação. E aí o Chuck, ele já fica nervoso, baixa, né, o Heisenberg, o Walter White de Breaking Bad nele, e ele fala, é, eu sou o perigo, você quer perigo, eu vou te dar perigo. E ele começa a ficar com aquela cara de tipo, ah, é isso que vocês queriam, é desgraça que vocês querem, e aí ele começa a escrever o final de Supernatural, e aí ele vai escrevendo ali, e quando a Becky, ela vê, ela lê a história, ela fica, não, cara, isso é muito pesado, pelo amor de Deus, esse final, aí ela começa a falar, o que você fez com o Sam, o que você fez com o Jim, e, ai, não sei o que, então, pra mim, isso na verdade foi uma apresentação, foi uma tentativa, de deixar a gente nervoso, pro final da série, e, no meu caso, não funcionou, porque depois de ler um milhão de entrevistas, assisti um milhão de entrevistas, e também, gente, apesar de ter começado Supernatural só esse ano, eu assisti todos os episódios, não pulei nem um segundo dessa série, então, são 14 temporadas, são mais de 300 episódios, é claro que a gente já fica vacinado com algumas coisas, então, eu acho que o final, do Sam e do Jim morrendo, é óbvio, é uma coisa que vai acontecer, não é algo que eu faria, qualquer dia, quem sabe, eu conto aí o meu final perfeito de Supernatural pra vocês, quem sabe quando a série acabar, e aí a gente faz uma comparação, mas honestamente, eu sinto que eles tentaram colocar uma pulga ali atrás da nossa orelha, de tipo, nossa, o Chuck escreveu um final extremamente sanguinário, um final pesado, um final triste, mas a gente já sabia de tudo isso, não precisava colocar isso nesse episódio, a gente já espera um final devastador nessa série, inclusive, já foi informado que a maioria dos fãs não vai gostar do final de Supernatural, me deixando ainda mais preocupada, e aí o que o Chuck faz? Ah, eu sou todo poderoso, já começa a se achar de novo, porque até então ele tava meio que, oh, eu não sei o que eu faço, e aí quando ele começa a escrever, ele já começa a se sentir Deus de novo, e aí o marido da Becky chega, ele já estrala os dedinhos dela, manda ele pra lá, e aí começa a estralar o dedo pros filhos dela também, e pra ela também, tipo, ah, eu sou todo poderoso, eu posso fazer o que eu quiser, mas antes disso, ele assume pra Becky, que na verdade, ela é, ele é Deus, e aí ela fica meio tipo, oh, você é Deus, me deixa em paz, você é um babacão, então esse plod do Chuck, honestamente não foi tão legal, e eu acho que é o que estragou o episódio pra mim, eu espero que melhore, eu quero que o Chuck morra também no final, eu sei que o Sam e o Jim vai morrer, né, a gente já sabe disso, mas eu gostaria muito de que o Chuck tivesse uma morte também, assim, bem sofrida, bem, wow, aquela coisa, porque ele tá sendo simplesmente um babaca, e eu quero que ele aterrorize um pouquinho mais como um vilão, eu acho que ele pode ser um vilão, assim, bem interessante, é claro que, eu sempre falo aqui pra vocês que eu gosto de vilão, mas não é que eu gosto das atitudes deles, eu não gosto do que eles fazem, mas eu acho que os vilões, eles dão o conflito ali pra série, então a gente tem que valorizar isso, porque se o Chuck não aterrorizasse, se ele não tivesse feito o que ele fez na temporada passada, o que que os irmãos Inchester iam estar fazendo agora? Nada! Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você concorda comigo, se você não concorda comigo, também tá tudo bem, tendo respeito, gente, você pode discordar do que você quiser, não esquece que segunda-feira que vem a gente vai falar do episódio 5, e se você gosta de Legacies, gente do céu, esse canal tem muito vídeo de Legacies, então eu também posto o resumo da semana, também na segunda-feira, porém sai meio-dia, então Legacies meio-dia e Supernatural 5 horas da tarde, já pode colocar o seu celular aí pra despertar, ou ative as notificações, né, pra você receber aí tudo bonitinho, e assistir o vídeo, que eu faço com muito carinho pra vocês mesmo, um super beijo, e até o próximo vídeo, tchau!